A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu silêncio, a singela oração, minha santa de fé Vem cantar, vibrada a força que sustenta o meu viver Vem cantar, vibrada a força que sustenta o meu viver Sou jina nae, wae, wae, wae 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 O que penso nun momento é silencio e atenção Quero monto o sufrimento que eu passei sem lação O meu lamento se criou na escravidão Que posso não passei Eu chorei Eu chorei Sufri as duras, nori da humilhação Mas, eu enganei Você trouxe a mala é no coração Sou jina nae, wae, 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 wae Sou jina nae, wae, wae, wae Sou jina nae, wae, 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 wae Meu tuve Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Now amor Oh, gira-de-sa, gira-gira Oh, gira-de-sa, gira-gira Oh, gira-de-sa, gira-gira Obrigado.